Fala, fala rapaziada, é o seguinte galerinha, apareceu um novo jogo aí de futebol estilo Pense, viu? É um ótimo jogo, é um bom jogo, eu ainda não testei, né? Mas eu já vi aí, né? Alguns YouTubes aí falando, o jogo é bom E vou mostrar a vocês como fazer pra baixar, já tá na Play Store, só que não tá aparecendo aqui, tipo, na Play Store brasileira, tá ligado? Aí, vocês vão ter que baixar esse VPN aqui, eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem Você clica no jogo, eita, no, na VPN Deixa eu carregar aí pra aparecer Tira aqui o anúncio, né? Desliga o anúncio E vocês vão, deixa eu botar aqui Localização, vocês vão em México, tá vendo aqui em México? Vocês clica em México E ativa, já ativou Vocês saem aqui E entram na Play Store Já tá aqui aberto, você entra na Play Store Tá vendo aqui a Play Store Aí o que vai acontecer Vocês tem que ter outra conta aqui, viu? Na Play Store Como eu tenho Umas cinco contas, eu vou usar qualquer uma dessa aqui, vou usar essa daqui Uma conta normal e vou procurar aqui Aí você vai botar esse nome aqui, ó Legendary Football Aí vai mostrar Aqui já vai aparecer Olha aqui, é isso aqui, ó Cadê esse aqui? Legendary Football Esse aqui, ó Tá vendo? É isso aqui Você aperta Pra instalar Aperta aqui, cadê? Ok E o jogo vai ser baixado Cadê? Cadê? Peraí Vai baixar Tá vendo? Já tá baixando aqui É... Quando... Quando baixar Todinho Eu vou mostrar O jogo Né, rapaziada? Vou mostrar o jogo Vou dar um corte aqui Mas vocês estão vendo que tá baixando É 537 MB Já já eu volto pra mostrar a vocês O jogo Bom, rapaziada Já baixei aqui o jogo E vou pôr pra jogar o jogo, né? Vou colocar aí pra jogar Pra ver como é que é, né? Bom, eu vou botar o jogo aqui E vamos lá Tô um pouco gripado Mas vai dar aqui pra fazer o vídeo Esse jogo é novo, né, rapaziada? Tava aí pra ser lançado E colocaram aí Eu acho que Esse aqui ainda é o beta Ainda não é o jogo 100%, né? Eu acho que ainda é O jogo beta Claro, né? Que ainda tem que ter Na Play Store aqui no Brasil Pra galera baixar, né? Poder baixar Por enquanto Só tá podendo baixar aqui no Brasil Se eu não me engano Só com VPN Olha só a qualidade aí do jogo Entendeu? Tem que fazer o login E outra O interessante É que Me parece que o jogo Tá licenciado, né? Que os jogadores aqui do Borussia Estão tudo aqui com escudo Mostrando tudo aqui Porra Tem que mudar a linguagem aqui Que eu não fiz Peraí Eu botei logo Eu botei aqui Não foi Vamos lá Inter Linguagem Tá certo Não, mas tá Languagem Sei lá Bom, eu dei uma vacilada ali Não consegui botar em português Minha besteira Eu quero ver A interface aí do jogo Quero ver o jogo Rolando Quero ver Como é o gráfico aí Como é o jogo, né? O meu celular É um Xiaomi Redmi Note 10S, né? 128 GB de memória E 8 GB de memória RAM Então esse jogo vai rodar tranquilo Aqui no meu celular Olha só O gráfico da torcida Do Do Borussia Olha só A torcida é bem colorida Não é aquela torcida Igual do PES Aquela torcida horrível Todo mundo com a mesma roupa Gostei Olha o mosaico da torcida Olha o estilo do jogador Do Borussia Olha o Haaland ali Porra, acho que é o Haaland Não, é o Haaland Não É o Haaland mesmo Olha o Haaland Olha o gráfico Desse jogo, mano Porra, eu quero botar Esse jogo pra jogar Mas eu não quero jogar Não, o cara nem vê Eu já sei como é que Joga um jogo Eita, porra Vou botar aqui pro jogo Agora Porra, gostei do jogo, mano Olha o gráfico Até que é legal A torcida tem Tem cores Corre aqui Com o Haaland, né? Porra Que jogo top, mano Jogo bom mesmo Olha o gráfico Haaland parece demais Vamos lá Eu quero ver o jogo Vamos jogar Vamos pro jogo Vai começar o jogo Um jogo aí Exibição Já começou Rapaz, eu gostei do jogo Viu O jogo Tá legal Os jogadores Estão quase do mesmo Tamanho do DLS, né? Boa Whitson Tomou uma bola ali Olha o replay E é o PSG Deixa eu ver É, o jogo não tem como Mudar aqui a câmera É porque Olha só Intercepção E a câmera Olha o passe Olha a fatiada Que o cara meteu agora Na bola aqui Porra Vamos Haaland Chuta Golaço Que golaço Que golaço Do Haaland O jogo ainda tá dando uma travadinha Porque é beta, né? Ainda não é o jogo principal Mas que golaço, hein? Do Haaland Olha o campo Gostei do gramado Olha o Haaland Olha só Os gráficos São bons Olha o estádio Estádio do Borussia Pelo jeito Olha o passe Que o cara tocou Porra Que jogo Topado esse jogo Tá de parabéns Olha, licenciado Tem o escudo Do Paris Saint-Germain Boa Vou experimentar daqui Com Haaland Que que é isso, mano? É cada chute Você dá praticamente Quase um toque E pega um chute Incrível Que massa Esse jogo Boa Que bolão Olha o Haaland Defendeu Que jogo Que jogo É isso aí, rapaziada Se vocês gostou Tá gostando do jogo Se inscreve no canal E deixa o like É isso aí, galera Vou deixar o link Aí na descrição Do que preciso Pra baixar esse jogo É nóis Fui Fui